Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí do canal aí, novo vídeo aí, novo vídeo, estamos aqui em extrema Minas Gerais, mostrar uma cachoeira para vocês aqui, é o caminho aqui, um parque nacional, estamos aqui de companhia, tem um pedaço da cachoeira aqui ó, coisa mais linda na natureza, estamos aqui, vamos pegar lá de frente aqui, siga aí, pegar uma pontinha aqui ó, lindo lugar, gramadinho bem cuidado aqui, não tem mais acesso ao rio, da Sandra, Nicaela, meu irmão, minha cunhada, a filha dele, estamos aqui ó, olha o rio aqui ó pessoal, olha que legal aqui ó, Olha que fantástico, tudo sinalizadinho aqui pessoal, virei nadar, e olha a cachoeira, o pessoal tomando banho aqui, o Felipe toma banho aqui ó, olha a larva da dengue, não sei que era peixinho, isso não é bom, olha a larva do mosquito, não sei, olha pessoal, vale um like aí, vale um like aí só, mesmo falando que não podia nadar, tem gente querendo nadar aqui, extremamente miserável, é isso aí, essa imagem é linda, maravilhosa, e aí mas é uma É isso aí pessoal, se esqueça aqui, forte abraço, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos aí. Que lindo pessoal, pessoal, temos aqui a feira de freio da Pai, velha benzina ali. Olha esse cachorro mais lindo, vê se estou dando um like. Que coisa linda pessoal, tá cheio dos pretos aqui, Minas Gerais. São Paulo, não aqui é São Paulo já, Joanópolis, São Paulo, não é Minas vai não. Que lindo pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.